Olha só o lugar aqui pessoal, Neirik Mall, próxima entrada, então é aqui ó, o sinal tá vermelho, mas pra virar pra direita eu posso Esse negócio gigantão aí logo de cara, não sei o que é isso, ó, bem bonitão né Vamos conhecer, a primeira vez que eu venho nesse lugar aqui é do lado de Framingham, do lado da cidade onde o Nicolas mora, né, quando ele não tá comigo Vamos lá conhecer esse negócio, será que vai ser top? Será que presta? Vamos lá, olha só galera, pensa num lugar grande filho, muito grande Deixa eu só trancar o carro aqui, pronto, vamos, dá a mão, muito grande galera, vou entrar pela Mensis aqui Eu nunca tinha vindo aqui a primeira vez e tô achando assim extremamente grande, grande mesmo, né, estacionamento é grátis Estacionamento gratuito, olha aí ó, aqui é a parte do Parking A, tá filho, pra não esquecer Vamos entrar aqui pela Mensis, ó Você tava dormindo lá no carro e você teve um sonho? Conta pra galera o sonho, rapidinho, resumidamente Você tava vindo pra perto do papai? Aí, chocolate, ó Eu quero Eu quero 35 dólares, meu amigo Isso aí deve ser, sei lá, não tem preço 11 dólares? Não, vamos lá que nós achamos outra coisa mais barata ali Isso aí tá caro demais Isso aqui é uma das lojas mais caras daqui, pessoal Mensis Aqui que tem perfume da Carolina Herrera Roupa Calvin Klein, Burberry Ó, Calvin Klein aqui pra mulher, ó Vamos lá Ó, vou mostrar o perfume aqui pra vocês, ó, rapidinho Aproveitar que nós estamos aqui ainda Oi? Sabia que o meu mãe não leva eu nem um perquinho? Não sabia não, mas é bom saber disso, né? É Por isso que você gosta de ficar com o pai, então Porque o pai se diverte muito, né? Não, Abra Aí, galera, ó Tá explicado porque ele gosta de ficar mais com o pai, né? É Então vamos Vai dar certo, vai dar certo Quando você crescer, você pode escolher com quem você quer ficar Né? Vai dar certo Então vamos nessa Não tô achando nenhum perfume conhecido aqui pra mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui, ó Não, 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 não Esse também não conheço Não conheço Vamos ver, vamos ver, vamos ver Beautiful Também não conheço Não tem nenhum que eu conheço aqui pra mostrar pra vocês, galera Deve ter aí Se procurar, acha alguma coisa mais legalzinha, mas Ó, ali tem o Love Milkshake Milkshake Lovers Milkshake Lovers Tu gosta de milkshake? Vamos ver lá quanto que é pra gente comprar? Aqui, ó Doide Cabana Mas não tem o preço Pra você ver o preço desses bichos aqui Tem que chamar uma vendedora dessa Aí ela vai ver que você não quer comprar Mas não fica bom não, entendeu? Mas é isso aí, ó Quer comprar perfume top? É aqui Olha o outro aí, ó Agora vamos comer, né filho? Que nós estamos com fome, né? Olha lá, Chanel Vamos ver o Chanel ali rapidinho Só pra massacar pra galera Pena que não tem como ver o preço Só se perguntar pra elas, ó Toda a linha Chanel Tá vendo aí, ó? Feminina Top demais Pensa num perfume cheiroso, meu amigo Nossa, isso é bom demais, cara Bom demais O masculino, então, é o Bleu Eu tive já um Muito bom mesmo Cada dia eu vou comprar outro Bleu pra mim E aqui é o Shopping, ó Aqui chama de Mall, né? Mas aí no Brasil a gente fala Shopping, né? Shopping Center Olha, ó Isso aqui Make Shake Lovers aí Eu acho que é de brasileiro esse negócio Aqui é perto de Fremia, né? Ali tem um outro lugar Swarovski Eu não ando muito nesses cantos não, pessoal Porque é muito caro E aí não Não cabe no meu bolso, né? Então não adianta Você já veio aqui alguma vez, filho? Primeira vez também Fast time Vamos achar alguma coisa pra nós comer Porque eu tô com fome Tá não, mas o pai tá Vamos achar porque o pai tá com fome Não almoçamos ainda Não, é só comer Nós estamos esperando o pessoal Que vai chegar pra gente ir lá Naquele parquinho top Eu não sei onde é ainda Ele se vai levar a nós Tá bom? Tá bom Sempre primeiramente as coisas dos grandes Depois as coisas dos pequenos Ele tá falando Mas não é, pessoal Tô com fome Não almocei ainda Não sei como é que ele não tá com fome A gente só tomou café só Agora já são quase 5 horas da tarde Entendeu? Tem que comer alguma coisa Não tem jeito não Saco vazio não para em pé não, né? Vamos nessa Valeu Parada pra comer alguma coisa, né pessoal? Olha aí, ó Peguei 2 slices Slice de pizza Pepperoni E uma coca por R$11,49 Tá gostosa? Muito boa? Daqui a pouco nós vamos lá brincar, né? Ele falou aqui primeiro as coisas dos grandes Depois as coisas das crianças Não tem essa, mas tem que comer, né gente? Não tem jeito Eu como assim, ó Não tem essa não comigo, ó Pega aqui na mão mesmo Ó Não quer sair daqui não É boa mesmo Filho É boa mesmo Aí sim, olha lá Ave Maria Agora sim, gente Barriga cheia, né? Barriga cheia Agora não aguenta brincar mais um monte ali ainda Olha pra frente O que é isso aí na frente? Aniversário de alguém, ó Ela tá aqui na fila já Agora não sei onde que é a fila Olha só, galera Próximo passo aqui agora É fazer o cadastro Pra poder pagar, entendeu? Aqui eu vou colocar meu nickname Rony Zeri Ops Rony Zeri USA Será que tá disponível esse nome? Disponível Minha senha agora Vou criar uma senha aqui agora Colocar a senha fácil, não? Pronto Muito comum essa senha Colocar uma outra aqui então Vamos ver se essa vai agora Também não deu Ups Também não deu, gente Colocar uma letra pra ver Tem que colocar letras e números Confirmar o password Fique quietinho, filho Por favor O Nicolas tá aqui em cima de mim Fazendo bagunça aqui, ó Criei o meu player Processando Acertar os termos Ingrid Minha assinatura Só meu nome mesmo Pagar o ticket agora Aí você tem que ir pra duas horas Quatro horas Ou o dia inteiro Então eu vou querer só pra duas horas Que eu acho que já é o suficiente já Pra poder Aproveitar, né? Pagamento agora Vou pagar no cartão de crédito Já apareceu ali, ó Aqui eu ensino meu cartão de crédito Como é que faz? Agora é só colocar e tirar Thank you Processando Olha, ó Ok Eles mandam pro e-mail da gente a confirmação Próximo Acho que já deu Acho que já deu certo, hein, gente Eu tô com a galera ali You're all set Estamos all set, filho Estamos all set Vamos lá na Na Sarah Na Sarah e no Paul A mulher tá no meio Não deixa a gente passar, filho Ah, você já teve cadastro aqui já? É isso aí, galera Quando a gente chegar lá dentro agora Eu vou mostrar mais pra vocês